Música 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 Anderson, vamos chegar do pérnico não? Isso ai, fica mais legal Anderson, fala o seu nome Pra nós, completo Anderson Alves dos Santos Anderson, você nasceu onde? Nasceu em Taubaté mesmo Taubaté, São Paulo Filho de Mineiro Filho de Mineiro E acho que eu tenho um pouquinho de raiz Mineiro Gosto de um queijo E gosta das coisas da roça também Gosto da roça, se eu pudesse ficar na roça Somente Anderson, a gente chega aqui nesse espaço seu A primeira coisa que chama atenção É esse fogão de lenha aceso E ai o forno É um cupim Então eu queria que você contasse A história um pouquinho pra turma Como é que é esse fogão? O que você fez? Desde criança a vida inteira Eu vi esse fogão porque meu pai tinha um fogão lá Então meu sonho era ter um fogão de lenha Quando eu tivesse minha casa na roça E a primeira oportunidade que deu a gente veio Daí como a gente foi Arrumando aqui, tinha um cupim Uns 100 metros pra baixo que deu um trabalho Pra fazer, mas daí a gente tirou ele E eu fui guardando Esse cano velho aqui Faz mais de 10 anos que eu guardei A chapinha eu ganhei Os tijolos fui juntando Então você explica pra nós Você já tinha falado, né? Você gastou quanto pra fazer isso aqui? 29,50 E 50 ainda? Não, mas faz quantos anos que tá isso aí? Faz 4 anos eu acho 4 anos, então botou uma inflaçãozinha assim, botar o dobro, né? É, pra estourar 60 reais Mas não gastaria Não, tudo é reciclado O povo jogou fora Então o tijolo eu fui guardando Daí a chapinha, eu achei uma chapinha Comprei daqueles caras que vendem na rua Paguei na época Tipo na breganha Não tinha essas coisinhas aqui Mas tipo, deve ter pagado na época uns 10 reais Eu sei que eu comprei um saco de cimento Que teve que usar pra misturar um pouco no barro Então o cimento foi mais caro, né? O cimento foi mais caro E vocês não contaram a mão de obra Que foi o pai que ajudou? Não, foi o pai E um quilo de açúcar, né? Que a gente pôs na massa Então você botou açúcar na massa? É, na massa onde foi assentado o tijolo A gente pôs açúcar Aqui a gente não pôs nada Aqui a gente só pôs a própria terra que saiu do cupim A intenção era que rachasse muito mesmo Ele rachou E rachou mesmo Só que aqui tem uma época que começou a pingar água E rachou demais Mas esse aqui é normal E o cupim a gente deixou ele normal Então como é que de vez em quando As galinhas estão bicando ele aqui As galinhas vêm bicar? Ah, vem Bota ali atrás Você larga aberto e bota aqui dentro Escuta aí, como é que você vedou ali em cima Pra não chover? Você botou aqui um rufuzinho? Não, o mesmo barro que eu tirei daqui Eu engrossei um pouquinho mais com cimento E fiz uma voltinha Ah, você fechou com barro e cimento Só com barro e cimento E racha isso, né? Esse barro e cimento? Se você não pôr muito açúcar, racha Lá eu pus bastante açúcar Bastante açúcar Que a intenção é que ele esquente O açúcar relate junto com ele Ah, essa que é a função do açúcar, cara Depois quando ele esfria ele trava de novo Entendi Pode ver que o fogão mesmo não tem Ele não tem rachadura, né, cara? Que legal O legal é que a gente foi... Ah, você vai guardando as coisas, né? Isso aqui... O meu sonho era ter esforço O cupim Não importava como ia ser A gente pôs Meu pai vai ajudar Aí você ficava vendo Agora eu queria saber como é que você fez isso aqui Essa parte do tipo do... Como é que você chama essa parte? Que o turma chama de taipa, né? A gente... Você fala... É maciço? Tem terra? Tem terra A gente fez primeiro a paredinha dos cantos Mas você travou com ferro, não? Não, não tem nada Não tem nada de ferro É só a parede É só a parede Sentada na terra e areia Terra areia e de açúcar E cimento E cimento, é Tá Daí... Não, terra e areia, desculpa Terra, cimento e... E açúcar Ah, não tem areia? Não tem areia Isso aqui parece areia, né? Parece que tem areia, mas é da terra, né? É da terra Daí a gente catou o que a gente fez muito aqui É... O farelo que saia do cupim Porque tem um negócio que a formiga solta Tem uma baba, é verdade Então aquilo a gente misturou peneirado Daí a gente fez primeiro os cantos, né? Tudo certinho, deixou secar um pouquinho E foi aterrando devagar com terra solta Então na massa desse tijolo tem um pouquinho do... Um pouquinho do cupim Do cupim, que também tem uma substância que liga e impermeabiliza É isso É verdade Daí a gente foi fazendo e colocando Aham Daí a gente encheu aqui primeiro Ascentou os tijolos tudinho aqui Tudo no nível, né? Tudo no nível Foi assentando até lá Ficou uma coisa reta mesmo Sim Aí depois a gente levantou essa pareidinha Aqui a gente fez a mesma coisa Fez um... Isso que a gente fez aqui A gente fez aqui de novo Aterrou e pôs o tijolo Legal E foi fazendo E aqui no cupim você vai... Vamos ver como é que esse forno, cara? Como é que passa direto aí? Como é que é? Ele sai por aqui, ó Mas a fumaça passa aí? Passa e sobe Ah, mas então não é um forno que dá pra você assar bolo e pano, né? A gente assa tudo Ué, mas assa na fumaça mesmo? Não fica gostinho fumaça É, porque aqueles forno redondos que a gente vai fazer hoje É... E quando você vai assar, você tem que fazer bastante brasa primeiro Pra depois jogar a brasa ali pra trás, é assim que você faz? É, na verdade a gente acende ele aqui e deixa ele com uma... Empurra a brasa tudo pra cá Aham E deixa a brasa aqui, não põe fogo, fogo mesmo, deixa mais a brasa Tira um pouco da brasa e faz a curva lá Quando você faz a curva, põe um pouquinho de madeira junto, ele vai queimar Vai esquentar bem e vai ficar a brasa Daí você enfia o que vai fazer lá pra assar ele Você demora o que? Uma hora pra fazer esse processo? Depende da lenha também, né? É, mas geralmente é isso, é uma hora, uma hora e vinte Tá E vocês usam isso aí pra cozinhar também? Legal Por mim seria todo dia É Aqui dá pra ver se ficou a entrada daqui pra lá Aqui dá pra ver? Ah, vamos ver se consigo pegar Acho que não vai dar porque vai ficar a luminosidade Quer que tire essa lente? Não, não, não adianta Eu já põe ela lá dentro Mas não adianta Não pega Ah, ele vai por lá Ele vai por lá Ah, se você pôr lá dá Ah, legal Deu pra ver alguma coisa, é Que tem essa ligação Tinha que ter luz lá É, mas tá bom, já deu pra ter uma ideia Quantos anos que tem esse fogão, Anderson? Aqui, quatro anos Quatro anos Quatro anos Que eu desejo ele uns... Você deseja muito? Quase mil idade O que que você vai mostrar? Quatro anos, mas eu vou falar na idade Quatro anos, mas eu vou falar na idade Não, mas olha só a decoração que ela fez Que eu não sei se ele não quer Quando ele foi esse fogão E aí, foi que a gente apoiau ele de cima Só que quando apoiau ele de cima Que é a gente, que é a gente Um pouco de graça A gente chamando, né? Eu acho que é isso Que era uma coisa que ele fez Só que a gente não pareceu Amém.